Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Pecista, o primeiro podcast para pessoas viciadas em pecismo aqui no YouTube. Nesse novo quadro eu vou escolher um assunto voltado para o pecismo e vou discorrer por ele durante bastante tempo. E eu espero que a galera goste, vocês podem escolher os temas aí embaixo e eu vou trazer os vídeos para vocês. Baltar, que papo é esse de podcast cara? Teus vídeos sempre foram assim. Agora eu tenho um super microfone, condensador que vai trazer a minha voz com muito mais graves, muito mais qualidade para a galera que gosta de assistir os vídeos. Sem olhar, para mim é a cara feia. Então com essa melhora aí na qualidade do som, eu decidi apostar em chamar os meus vídeos de podcast, né cara? O que todo mundo tem feito aí no YouTube e tem dado muito certo. Mas antes de a gente falar desse novo quadro, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Terabyte Shop para você iniciar a sua vida de vícios no pecismo. O GVG Mall não vai usar o pecismo com craqueagem, para você comprar a sua licença Windows. E também o app OneFootball, né? Para quando o pecismo te estressar muito, você assistir o campeonato alemão e também o francês via aplicativo. Bom, nesse quadro aqui, além de discorrer sobre assuntos voltados para o pecismo, eu queria tentar trazer algumas pessoas também para trocar uma ideia, né? Os caras que estão trabalhando aí para continuar mantendo vivo o pecismo, né? Que é um dos males que assola a nossa juventude. Então tem muitos canais grandes aí, tem muitos caras pequenos aí que são bons para caramba, que estão aparecendo. Então eu queria poder trocar uma ideia com esses caras, para poder divulgar também o trabalho da galera, porque o YouTube, ele não ajuda, né? O YouTube escolhe uma pessoa e fala, cara, Shine on your crazy diamond, né? Escolhe aquele cara ali, aquele cara foi escolhido por Deus para brilhar e o YouTube vai divulgar aquele conteúdo ali incessantemente. E todo mundo só vai ficar no canal daqueles caras ali. Então a gente se divulgando aí, a gente se ajuda. Bom, o primeiro vídeo aqui do podcast do pecista, ele tem a ver, é claro, com o pecista, né? E com o computador gamer, mas mais precisamente o computador gamer da criançada, que é comumente chamado aí de PC gamer, PC baratinho, PC da pobreza, PC da extrema pobreza, PC do auxílio desemprego, PC do Paulo Guedes e esse tipo de coisa. E geralmente esses PCs, não aqueles que são mais caros, né? Eu estou falando daqueles específicos que você acha lá no OLX, que você acha no Mercado Livre, que você acha no site da Americanas, no site do Submarino. É tudo a mesma coisa, né? Submarino, Americana, Magazine Luiza e tal. Não na Amazon, que o canal aqui tem link de afiliado. Eu também tenho link de afiliado com a Americanas, cara. Se você for comprar o seu computador gamer na Americanas, usa o link aqui na descrição. Se for comprar na Amazon, o link na descrição. Tudo na descrição. Consóli de nova geração na descrição. Então, mais voltado para esses PCs, né? O que que define um computador gamer hoje em dia? É um computador que é capaz de executar os jogos, né? Ele entra, o jogo aparece, exibe a imagem do jogo, mas muitas vezes ali ele não funciona, né? Então, o que define o computador gamer é um computador que possa executar os jogos e que brilhe muito, filho. Que o teclado brilhe, que o mouse brilhe, que o gabinete brilhe, que o monitor brilhe. E, de preferência, até que a tua cadeira brilhe, cara, que aí você vai ter um setup gamer completo. Processador? É Core 3 mesmo. Placa de vídeo é GT 750 Ti, GT 710. Essas tranqueiras aí. A gente vê muitos computadores assim e muita gente comprando computadores assim, né? Antigamente, nem todos os computadores eram computadores gamer, né? Hoje em dia, qualquer computador é gamer, porque todos eles são capazes de executar os jogos, né? Todas as placas de vídeo hoje em dia, elas têm suporte às APIs, seja Vulkan, DirectX, OpenGL. Porque isso foi padronizado, né? Nessas três APIs, mas antigamente lá não era assim não, né? Cada jogo era feito por uma API diferente. A gente tinha diversas APIs diferentes. A gente tinha diversas fabricantes de placa de vídeo, não era só a TI, no caso a AMD. E a NVIDIA tinha uma porrada de fabricante. E muitas vezes você pegava um jogo, né? E ia lá cheio de fome para executar. E falava assim, esse jogo só roda se você for compatível com a API Glide. Então, que era lá da 3DFX. Então, muitas vezes você não tinha uma placa de vídeo compatível com essas APIs. E não era só o Glide e o DirectX, tinham várias outras APIs. Então, o teu computador não rodava jogo. Por quê? Porque ele não tinha uma placa de vídeo dedicada para jogo. Não tinha um chip com acelerador gráfico ou uma GPU. Aqueles eram os computadores gamer. Só que alguém teve a brilhante ideia, a brilhante ideia aí que entra o assunto do vídeo de hoje. De pegar esses PCs mais de entrada, colocar ali, dar uma deschavada ali, botar um gabinete maneiro. Botar um slidezinho, botar um teclado maneiro, um mouse maneiro. E chamar aquilo ali de gamer. Por quê? Porque geralmente quem compra esse tipo de PC é o cara que não entende nada. Ou o cara que não tem dinheiro para comprar alguma coisa melhor. Ou é o cara que quer comprar a parada para o filhão. O filhão está crescendo ali. O pai está vendo que o moleque já está começando a ficar um pouco mais agressivo. Já xinga as pessoas na rua, no futebol. Está começando a xingar online. Iniciando a vida dele nos memes de internet. Já está sacando nos grupos de Whats. Participando dos grupos também do Facebook. De pecismo. E ele... Chegou e falou. Até está na hora de comprar um computador gamer para o meu filhão. E esses caras acabam comprando esses computadores. Dá para a molecada lá jogar. E se você acha que a molecada não se diverte e não gosta disso. Você está errado. Assim como eu estou muito errado em relação a esse assunto. Aconteceu uma coisa muito interessante. Que algumas pessoas. Mais precisamente duas pessoas próximas. Vieram me pedir auxílio para montar um computador para o filhão. E... O filho lá já tinha um computador. Muito mais velho lá. Era um Phenom 1. Tal. Com 4 GB de memória. E a porra... Só exibe a imagem na tela. Mas o moleque fica lá jogando. Então um chegou para mim e falou assim. Pô cara. Eu tenho aqui. Eu comprei um Xbox Series S de Natal. Para o moleque. Tem um Playstation 5 aqui. Tem um Nintendo Switch aqui. Tem um Play 4 Pro. O Xbox Series S e o Play 4 Pro é só dele. Exclusividade dele. Ele não quer jogar. Ele só quer saber de PC. Ele vai ficar viciado em PC. Igual você. Foi isso mesmo que disseram. Para mim. E... Ele falou assim. Pô eu queria melhorar o PC do meu filho. Procurei alguns PCs aqui. No OLX. No Mercado Livre. Ouvi alguns canais aí falando. E achei esse computador aqui. Se eu não me engano. Estava mil e poucos reais. Não lembro se foi mil e quinhentos reais. Não lembro se foi mil reais. Não lembro exatamente. O preço do PC. Mas... Era um computador muito simples. Era um Core i3. De terceira geração. Com uma GT 710. E é óbvio que tinha um gabinete gamer. Com teclado gamer. Com tudo gamer. Dentro. E... Salvo engano ainda vinha com monitor. Não era monitor gamer. Mas era aquele LG característico. Que nem o Google acha. O modelo dele. Monitor LG. Qual monitor é LG. Né... Então... A minha dica pra ele foi assim. Cara... Não compra isso aí. Porque... Pô... O moleque vai te agredir. Né... Quando chegar lá. Porra do... Do computador. Ele vê que os jogos vão continuar uma merda. Ele vai ficar puto. E por isso que o PC... O PCismo é um... Um mal que assola a juventude. Né... Porque... É aí que já começa a rachar a relação entre... Entre o pai e filho. Aí... A resposta que eu tive... Foi a seguinte. Cara... Você pode sacar tudo de computador. Mas você não saca nada de filhos. Realmente. Eu não saco nada de filho. Eu não tenho filho. E ele falou assim. Eu vou comprar essa porra. Vai ser melhor que o computador dele. E ele vai se amarrar. Aí eu falei assim. Cara... Mas... Não vale o preço. Né... Não vale o preço. Pesquisa mais. Compra na China. Não. Não tenho como esperar. Vou comprar essa porra. E o moleque vai se amarrar. Então ele comprou... O computador. E... Qual foi o resultado? Vocês acham que eu tava certo? Não. O moleque se amarrou. Na parada. Ele falou assim. Cara... É incrível. Eu tenho aqui o Xbox. Tenho o Game Pass. Tenho um monte de coisa. Mas ele só joga. Essas porra de PC. Cara. Ele fica jogando um jogo chamado Roblox. Que eu nunca vi. Esse jogo. Né... Mas é um jogo que... Que já vi na... Na... No YouTube. Mas é um jogo que... Saiu uma matéria na Globo. Esses dias que tava deixando... Os pais pobres. Né... Que eu tava pegando o cartão do pai. Pra comprar... Skin... No Roblox. E qual... Qual é a moral... Disso tudo? Muitas vezes... A gente acha... Que... A gente... Pelo menos... Eu que tenho canal. Né... E a gente que... Tá mais velho. Já é mais entusiasta. Que as pessoas não conseguem se divertir... Com computadores básicos. Né... Com coisas básicas. Porque a gente não... Não se diverte. Né... Porque a gente tá sempre ali... Caçando... É... Problema. Tá sempre querendo melhor desempenho. Sempre querendo gastar mais. Comprar a RTX... Mais nova. Só que... Essa galera nova... Né... A criançada... Elas não tem... Essa percepção de qualidade... Que a gente tem. Né... Por quê? Porque ela não joga... Não joga um videogame a 30 anos. Né... Eles tão começando agora. Eles tão começando agora. Então elas não entendem o que é frame por segundo. Se der mole o olho deles... Elas não conseguem nem enxergar... O que é frame por segundo. Eu não sei, cara. Tô que pedir pro Atila Tamarindo... Fazer esse vídeo aí analisado. Onivida... Vão pagar o Atila Tamarindo aí... Pra fazer um outro vídeo... É... Um vídeo... Patrocinado aí... Pra falar quantos FPS enxerga... O olho de uma criança. Que eu suspeito que não enxerga mais de 30, não. Aliás... Esse lance de a olho humano não enxerga mais de 30... Deve ter vindo de alguma criança. Né... Porque o meu olho, cara... É perfeitamente capaz... De enxergar aí... Pelo menos 144 quadros, né, cara. E eu recentemente... Tava com o monitor da Gigabyte aqui... Que vai ter vídeo... Aqui no canal... Ele é de 144 Hz, né. E quando você usa ele, cara... Você fica assim... Cara, você enxerga tudo... É igual o Seiya lutando com a Aeola lá... Tomou o Cápsula do Poder... Depois que ele atingiu o sétimo sentido... Filho, ele vê todos os raios ali... É molinho escapar. Né... Porque ele tá vendo tudo. Então... Quando eu voltei pro meu monitor... Que era... Era 60 Hz... Eu parecia o Seiya, né. Eu falei... Caralho, a porra... Lentona, né. A seta do mouse tá lenta... Tudo fica lento e tal... Então, eu acho que essa molecada... Não tem essa... Essa... Percepção... Né... De qualidade das coisas... E eles são perfeitamente capazes de se divertir... Com... Coisas simples... Né... Coisas simples... Os caras que são... Viciados em PC... Entusiastas em PC... Né... Eles ficam sacaneando... Os caras que jogam em console... Porque o jogo é em 30 quadros... Porque... Ah... Um enxarto de 30 quadros... Cara... Prefiro nem jogar... Pô... Tá perdendo a oportunidade de jogar... Um jogo maneiríssimo... Igual o The Last of Us... 30 quadros é um jogo... O dia que sair pro PC... Cara... Não vai sair pro PC tão cedo... Né... Se um dia sair... Beleza... Mas... Talvez o jogo já esteja tão desatualizado... Que você também não vai querer jogar... Porque você é PCista... Vai falar... Não... Prefiro jogar aqui... O Cyberpunk... Que tem gráficos incríveis... Em Ray Tracing... Então a galera... É... É... Consegue se divertir... Com coisas básicas... E por isso... Né... Por isso existe tanto conteúdo assim... Às vezes a gente fica vendo assim... Pô... Esse canal... É gigante e tal... Pô... Mas... Essas pessoas não estejam tão iludidas assim... Né... Elas tão se divertindo... Cara... Quando eu era pequeno lá... E meu computador... Não rodava as coisas... Eu... Jogava mesmo assim... Né... Quando funcionava ali lento... Né... Eu jogava lento... Né... Era um terror... Era um terror... Antigamente tinha uma... Uma função... Né... No computador de diminuir a tela... Né... No Doom tinha isso... No Need for Speed tinha isso... Que era o seguinte... Se apertava o menos no teclado... A telinha ficando pequenininha assim... Pra renderizar... Menor a imagem... Então... Às vezes eu botava o... O... O Need for Speed ali em Super VGA... Né... 640x480... E... A telinha ficava... E eu diminuía a tela... A tela ficava pequenininha assim... Caraca... Gráficos... Lindos, cara... Incríveis... E no PC também... As coisas já eram muito mais rápidas... E... Mais bonitas do que no console... Né... O console era... No Playstation 1... Por exemplo... Era 320x240... No PC você já tinha ali... A resolução Super VGA... Por conta... Desse lance... Deu... Das coisas não rodarem... Né... De ter muita dificuldade ali... É... No início... Você tinha que entrar na... No... No... No DOIS lá... Entrar no arquivo do jogo... Selecionar... Qual era a tua placa de vídeo... Selecionar qual era... A tua placa de som... Ver qual era a interrupção... Qual era o canal... DMA... Você tinha que configurar tudo isso... Você tinha que entrar no controle... Calibrar o controle... Né... Se você fosse jogar... Num... Num Gamepad... E hoje em dia... É tudo... Plug and Play... Né... Isso... Talvez isso tenha me feito... Aprender muito... Sobre computador... Né... Sobre sistemas operacionais... Foi mais ou menos... Assim que eu comecei... E com certeza... Isso tem a sua porcentagem ali... De culpa... Ia ter ficado... Cada vez mais exigente... Né... Porque eu via o jogo bonito no PC... Eu fazia comparação com o console... Eu via que o jogo estava rodando muito mais rápido no PC... E quando eu ia jogar alguma coisa no console... Eu ficava... Pô cara... Isso aqui tá... Tá me dando vertigem... Como foi o caso... Por exemplo... Do... Siphon Filter... Né... Que é um jogaço... Que tinha pro... Pro... PS1... E... Quando ele foi lançado... Já no final da geração do PS1... E eu vi aquele jogo... Joguei... É... Algumas vezes também... Eu falava assim... Cara... Não é possível... Não é possível que as pessoas não percebam... Que esse jogo tá lento... E o console não consegue rodar esse jogo... Decentemente... Né... O Siphon Filter tinha que sair... Pro PC... Talvez aí tenha nascido... A... O PCismo já tivesse... Crescendo... É... Dentro de mim... Agora... Isso tudo... Né... Isso tudo... A molecada... Ó... Esses computadores... São capazes de exibir os jogos... De rodar os jogos... Né... 30 quadros... 20 quadros... Caralho... A molecada... Joga... Mas... Uma coisa... É... É... A molecada ser capaz de se divertir... Com computadores... Mais simples... Outra coisa... É... Quanto as pessoas... Pagam... Por esses computadores simples... Porque... O que essas empresas fizeram... Né... Essas empresas que montam os computadores... Gamer... Foi... Perceber... Um mercado... Um nicho... Né... Qual é o nicho? Pessoas que não conhecem... Sobre tecnologia... Sobre os computadores... Pessoas que não tem computador... E pessoas... Mais humildes... Né... Que não tem dinheiro pra comprar... Algo mais top... Então o cara entra lá... E vê assim... Computador gamer... Na... Terabyte... Na Pichal... Na Kabum... Sei lá... E vê lá... 3.500... 4.000 reais... Sei lá... E o cara vê um computador gamer... Lá... Né... Computador gamer... GeForce... Né... GeForce... 4GB... Aí o cara... Porra... É a mesma coisa... Né... Vai lá e compra... O moleque gosta... E... Beleza... Né... Só que ele paga caro... Muitas vezes... Por aquilo ali... Que ele tá comprando... Porque você vê que são peças... Totalmente defasadas... Né... E... 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 Funciona... Né... Mas geralmente... É caro... E quando você vê um PC desses no mercado livre... Mercado livre... O LX... Pô... Eu vi o cara vendendo um PC gamer... No mercado X... Tá no... No mercado livre... Tá novinho... Tá novinho... Tu não vai acreditar... É porque provavelmente o cara já se fudeu antes de você... Ele foi lá e comprou... Fala assim... Cara... Essa porra... É uma merda... Filho... Eu não consigo jogar... Ele vai lá e vende... Né... Aí o cara vai lá... E pega pra fazer... Um vídeo... Ou então... Pra... Pra comprar pra uma criança... E a criança fica... Muito feliz... Com isso... Né... Então... Essa pessoa que me pediu... Pra... Pra comprar... Ele falou assim... Cara... O moleque tá se divertindo... Menos de um mês depois... Menos de um mês depois... Ó... O moleque tá se divertindo pra caramba e tal... Com o computador... Só que ele queria... Uma placa de vídeo melhor... Né... E hoje com esse conteúdo que a gente tem aí na internet... É... Ele viu... Em... Em alguns canais... Que... Uma RX 550... É... Ia ficar show... No computador dele... Uma RX 550 é capaz de rodar os jogos... Melhor... Só que aí... Entra aquela advertência que eu fiz... Né... Aí ele falou... Pô... Você compra um computador desse... Você não vai poder fazer um upgrade no processador... Né... Você bota uma placa de vídeo... O processador vai gargalar totalmente a placa de vídeo... Você vai tá usando... 50%... 60% da placa de vídeo... Talvez... É... Na... Na resolução desses monitores aí... Sei lá... 1080p... 720p... Não sei qual é a resolução... 1920... Tipo... O monitor... 4x3... Ainda... Não sei qual... Qual... Como é que vai sair... Não sei se a fonte suporta... Né... Que às vezes você bota ali a fonte... A fonte é de... Sei lá... 150 watts... 200 watts... Não sei como é que fica... Então... Como é uma coisa muito de entrada... Às vezes você fica... Limitado pra fazer esse tipo de coisa... Você acaba comprando a placa de vídeo... É... Funciona... Né... Fica melhor... Do que um i3 com uma... GT... 710... Né... Você bota ali uma placa de vídeo... Vai ficar um pouco melhor... Só que... O cara... O moleque fica feliz... E você ainda fica com cara de bunda... Aí o cara fala assim... Tá vendo cara... Tô vendo... Como é que a polva funciona... Aí tu... Caralho... Realmente funciona... Pra você explicar... Todo o conceito... Ah... Mas a placa de vídeo... Poderia ser tudo... O cara vai falar assim... Menon... Foda-se... Foda-se... Pô... O moleque quer... Tem o... Se o Playstation aqui... O moleque não quer jogar no Playstation... Cara... Larga essa porra aí pra lá... O moleque só quer... Jogar Among Us... Que roda até no celular... Entendeu... Que roda até no celular... Só que a parada... É... É... O que me incomoda muito... É o fato... De... Na maioria das pessoas... Na maioria das vezes... As pessoas que compram... Esses computadores... Elas estão sendo... De alguma forma... Enganadas... Né... Porque estão comprando... Uma parada... Que não vale aquele preço ali... Né... Um... Porra... Um i3... De terceira geração... Quanto é que vale essa porra? Né... Mesmo que seja um computador completo... Quanto é que vale? Com um HD de... 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 Então, quando você se dispõe a aprender um tiquinho só, a pesquisar um tiquinho só, você vai ver que tem opções melhores. Quando ele me falou o preço disso, eu falei, pô cara, com esse preço aí, você consegue comprar um dragão chinês, que já é muito melhor que isso. Você compra um computador ali, um Zion Dragon Chinês 4 barra 8, 6 barra 12, que está aparecendo aí agora, está aparecendo o Zion Haswell já, daqui a pouco está aparecendo o Zion W, Skylake. Por quê? Porque a AMD e a Intel começam a lançar mais processadores, esses processadores vão inundando o mercado e com o passar do tempo eles vão ficando obsoletos. As empresas vão trocando, aparece lá no mercado chinês e cada vez mais o preço disso vai cair. A gente vai ter cada vez mais processadores disponíveis aqui no mercado, bons processadores que servem para muita coisa, para você poder comprar. Hoje em dia, qualquer processador do Sandbridge para cima, 4 ou 8, você roda todos os jogos. Aí que eu digo, rodar jogo é rodar em 60 quadros, 60 ali, pode ter queda para 50, 55, mas você vai estar rodando muito bem. Não vai ser o processador ou o limitador, você acaba, compra uma bloca de vídeo ali, mediana, chapa o gráfico no máximo lá e vai jogar tranquilo. Então quando você para para analisar um pouquinho, que você está disposto a aprender um pouquinho, você vai ver que tem muitas e muitas opções. Eu fiz um vídeo sobre o Zion Dragon Chinês há muito tempo atrás e ele foi um vídeo muito incompreendido. Naquela época ali, as pessoas, elas estavam, o brasileiro, que é uma praga, ele tinha conseguido inflar o preço do Zion Dragon Chinês na China. Então os preços estavam muito próximos aos Ryzen, que estavam aparecendo também. Ah, voltar mais o desempenho, tu pega um V3 aí, é quase o mesmo desempenho do Ryzen de primeira geração. Sim, mas aí você fica preso naquela plataforma ali e estava quase o mesmo preço na época. Hoje em dia, já voltou a cair, estão aparecendo os novos processadores, Haswell, Broadwell, aí na China. Estão aparecendo o Ryzen também, de primeira geração, segunda geração, 2.700, são processadores incríveis. E isso vai cair de preço, né? Isso vai cair de preço. O que eu nunca gostei desse Zion é a placa-mãe. Mas entre o cara estar comprando uma caveira completa, pelo menos o cara compra só uma placa-mãe caveira, como um processador bom, que é muito melhor do que um i3 lá, zoado. Bota 16GB ali que está baratinho. E por mil reais ali, você tem um kitzinho. Ah, mas e a placa de vídeo? Pô, cara, não existe milagre. Não existe milagre. Você vai gastar um pouco mais para o molecão, mas você tem que saber, tem que ter ciência, de que aquilo ali vai estar entregando muito mais. E não vai chegar um tempo depois e o moleque vai ficar enchendo o saco na tua cabeça. Pô, rapaz. Você vê que ele vai ficar enchendo o saco de qualquer jeito. Quando eu for crescendo, eu vou percebendo que a parada está uma merda. Ele vai encher o saco e vai falar, pô, rapaz, quero uma placa de vídeo, quero uma placa de vídeo, quero uma placa de vídeo. E quando você tem uma plataforma ali já montada, o que você faz? Pega a placa de vídeo, troca a placa de vídeo e está resolvido o problema. Por quê? Porque todos os processadores de 2012, 2013, para cá, servem para jogar perfeitamente. O que dói é você ter que pagar 500 reais numa placa-mãe de chinesa, né? Remando a faturada, que o cara pegou o chipset ali, soldou em casa, botou aquele VRM horroroso. Mas funciona. Tem muita gente mostrando aí na internet que funciona. Eu, para mim aqui, eu prefiro uma parada mais nova. Prefiro uma parada mais nova. Mas é maneiríssimo. Outro dia eu vi no canal do TecnoCobra, o Solid Snake, o TecnoArte, que ele comprou um Opteron G34, né? E esse processador, ele era um FX colado, né? Ele era um FX colado, tipo o Pentium D ali, né? Ele se comunicava pelo Hyper Transport, ali com os outros núcleos, né? E ele foi um processador que a AMD lançou na época do FX e que ele não era... Ele não dava conta do recado para os servidores. Ele não batia de frente com os íons da época, né? Então ele foi um processador que ficou ali meio que ofuscado. Eu via muitos artigos na época sobre esse processador porque eu trabalhava com servidores e via as comparações desses Opterons com os íons da época. E toda máquina que você comprava, seja Dell, HP, Lenovo, Supermicro, era tudo íon. E eu falava assim, pô, mas será que esse processador da AMD não é melhor? Porque ele tem 16 núcleos, cara. Acho que ele tinha 16 núcleos e não tinha Hyper Thread, alguma coisa assim. Ou era... não lembro exatamente, né? Não lembro exatamente. Tinha vários modelos também, mas era uma tranqueira. Eu via muito, bastante ali, o desempenho em SQL. E era uma tranqueira total, aquela porra lá. Mas eu acho interessante as pessoas trazendo isso pra virar conteúdo. E daqui a pouco, como eu falei anteriormente, a gente vai ver, cara, processadores que custavam aqui 10 mil, 15 mil, sei lá, 20 mil reais. Como é o caso do Zion W, a gente já acha o Zion W na China por cerca de mil reais, cara. É um processador que é usado nos computadores da Apple, né? Skylake. Você consegue encontrar já por mil reais. Ah, mas é aquela plataforma extreme da Intel lá, LGA 2066. Mas, você comprando uma placa maneira, conseguindo achar um Zion desse maneiro, né? Pô, mil reais, um 12 e 24, é doideira, né? É melhor que pagar 3 mil reais num Ryzen. Tem quase o mesmo desempenho. É doideira. Então, muita coisa aí pode acontecer nesse mercado de PCs chineses, que pode aquecer a parada mais uma vez. Eu sei que tá bastante aquecido, já que a galera realmente compra esses computadores lá na China. Mas, o que é interessante é que dá pra você montar algo barato, funcional, funcional, pra molecada. Até pra você abrindo um pouquinho a mão da qualidade, né? Eu vejo muita gente também aí nos fóruns falando Pô, cara, eu comprei um Ryzen 3600 e tal, 16GB, botei uma RX 570, tá show! Eu tenho uma RX 570 aqui, né? Chinese Democracy. E, não é Chinese Democracy, foi a Terabyte que mandou, né? Mas, como é a placa que mais representa a democracia chinesa, eu chamo ela de Chinese Democracy. Eu testei aqui alguns jogos com ela e ela até surpreende. Eu pensei que fosse uma placa muito mais fraca. Pra rodar 1080p ali, você diminui os gráficos ali, bota alguma coisa no médio, algumas coisas no alto, Pô, você joga a porra toda com aquilo ali. Mas, eu quando boto aqui, porra, pra mim é uma tranqueira da porra, maluco. Quando eu vejo aquela porra, eu falo, meu Deus do céu! Esses gráficos em 1080p aqui. Mas, é o quê? Eu já acostumei, cara. Eu já acostumei, né? É tudo costume. E a molecada, o filhão, ainda não tá acostumado, cara. Então, você pode dar aquela economizada marota com o moleque, que ele não vai ficar tão decepcionado quanto um filhão que pediu o Playstation 5 e ganhou um Polystation no Natal. Então, pessoal, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, se vocês gostam de um quadro, desse quadro do Pesista, do podcast. Do Pesista, se vocês querem dar algumas opiniões aí de assuntos pra gente discorrer aqui, de convidados também pra chamar, né? Da galera pra participar aqui, trocar uma ideia com o canal. Porque, eu acredito que principalmente desses caras aí que são menores, né? Tem o Yuri Rangel, tem o Fafá, tem o Homem de Gelo, né? O Escandar. Tem uma galera que tá fazendo um trabalho maneiríssimo aí e tá escondido no submundo do YouTube, porque o YouTube não divulga, né? Não divulga a galera. Então, pessoal, coloca aí se vocês já caíram no conto do Vigário, do PC Gamer. Bota o relato de vocês aí embaixo que eu vou ler. Tamo junto, é nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.